Este caminhão estava carregado de areia quando tombou sobre os quintais de pelo menos duas residências. O acidente aconteceu na cidade de Macarani, no sudoeste da Bahia, na manhã desta sexta-feira. Um fiscal da prefeitura viajava no veículo e acabou se machucando. Ele foi socorrido e levado pelo SAMU 192 para o Hospital São Pedro. O motorista não se feriu. O caminhão presta serviço para a prefeitura de Macarani. Um trator foi utilizado para retirá-lo do local do acidente. Ainda não há informações sobre as causas do ocorrido. Eudo Mendes para o Itapetinga Repórter.